Meu amigo, que quer me prestar uma homenagem, é altamente bem-vindo. É uma surpresa... quem? Eu. Dominguinhos, nascido em Garanhuns, companheiro do tempo do Cabeça Chata lá de Manézinho Araújo. Eu conheci Dominguinhos, era neném do acordeon. Exato. E a gente tocou junto lá na Rádio Tupi. Foi. Eu acho que nós tocamos junto no programa de calor do Samuel Rosenberg, não foi? É, na Hora Sertaneja do Narcizinho. Hora Sertaneja, onde o nosso querido Pedro Sertanejo tocava, né? É. Dominguinhos. Eu morei em Nilope muito tempo. É por isso que você fez Nilopolitano, né? Exatamente. Ah, agora eu estou entendendo. Bom, eu conheci esse Vuca, a fonte que eu estou resfriado, a minha voz não é feia assim, não. Em 1955, quando ele chegou na Rádio Tupi, eu já estava que eu tinha chegado em 54. Aí o Sertaneja chegou lá, a gente conhecia ele, como o pessoal falava, vem aí um cara que é o Diabololo da sanfona. Aí ele chegou lá no... Era uma confusão danada. O Sertaneja era uma novidade assim extraordinária no acordeon, porque ele tocava de uma forma completamente diferente, muita velocidade, tocava com muita velocidade, fazia muita coisa na sanfona, e nós não estávamos acostumados com aquilo. Eu tocava em boate, eu ainda estava engatinhando junto a Luiz Gonzaga, tocando os forrozinhos com Gonzaga, tocando uns boleirinhos aqui e ali, e de repente chegou o Sertaneja revolucionando. E eu me lembro até de um tempo que ele formava, tocava... Era um lance latinha, qualquer coisa com Hermeto. E o pessoal falava que... O pessoal chamava o Hermeto e o Zerneto de os Sertaneja, né? É porque a coisa é que quando o Hermeto chegou lá em Recife, eu... Hermeto é sete anos mais novo do que eu. E ele chegou, eu já estava firme lá em Recife. Ele era albino também, quer dizer, todo albino passou a ser chamado de Sivuca. Era o Sivuquinha. E por causa disso até investigador de polícia virou Sivuca lá no Rio de Janeiro, porque ele tinha o cabelo branco. É verdade. Então foi nessa época que eu conheci o Sivuca e tornei meu amigo dele. Nós tocavamos ali pelos corredores da Rádio Tupi, na época de carnaval, o Coronel Narcizinho, a Hora Sertaneja ao vivo. Era uma coisa muito bonita. E eu aprendendo tudo, né? Bebendo tudo que acontecia por ali com ele, com o Chiquinho. Orlando Silveira. Orlando Silveira, que era um grande mestre da sanfona. Chinó, que estava ali pelo meio. Edinho do acordeão. Edinho. Era gente com mulher tocando sanfona. A gente toca o quê? Nada melhor do que nós tocarmos, que nem Giló. Vamos. Em homenagem que é do Gonzagão e de Humberto Teixeira. O que é o Marcos? Mas quem me der a volta Tá tudo o meu solta A vida me vai no rei A marca que nem te dou Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, meu remédio é cansar 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 É contigo, meu remédio Vamos lá Eu acho que se é pra terminar, eu acho que nada melhor do que terminar com a asa branca, né? O que você acha? Pronto Tudo bem Vamos? Vamos lá Tem sol mesmo? Pode ser Pode ser, né? Tchau 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 Eu gostaria de fazer um pianinho aqui, seguindo o mesmo ritmo, mas que é pra dizer que nós estamos aqui com a presença de dois músicos de Recife da melhor qualidade, que é o Tony Dias no contrabaixo E temos o João Lira, na guitarra, e nascido em Belém do Pará, nós temos o grande baterista Fernando Pereira Agora vamos Tchau 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 Tchau